Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo de número 8 a partir do versículo de número 27 saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaréia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo quem dizem os homens que eu sou? e eles responderam João Batista e outros Elias mas outros um dos profetas e ele lhes disse mas vós quem dizeis que eu sou? e respondendo Pedro lhe disse tu és o Cristo e admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem que ele falecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto mas que depois de três dias ressuscitaria e dizia abertamente estas palavras e Pedro se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la há mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho esse a salvará pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma fala aí nada é uma pergunta diga nada não adianta nada é isso é isso sim ou não o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma não adianta nada assentai-vos por favor irmãos eu prego em congressos de música pela misericórdia de Deus de adoração porque infelizmente no nosso país adoração está ligado a música adoração se tornou um estilo musical adoração se tornou estilo musical por causa do mercado tem o estilo adoração e é preciso saber que nem só de Dó Ré Mi vive a adoração mas é do estilo de vida daquele que se diz adorador e num congresso realizado pelo esforço pela dedicação e desejo de músicos a gente chama de Levita por causa do simbolismo do antigo testamento mas acho que ninguém aqui é da tribo de Levi então não tem Levita aqui por causa de pessoas ou por pessoas que amam a Deus que gostam de cantar gostam de expressar-se diante do Senhor e com a igreja com músicas de adoração e cantam bem pelo que eu vi a arte a cultura da música tem sido valorizada mas não pensemos como eu não penso que música é adoração não música faz parte mas ela não é a adoração eu já disse e repito é o estilo de vida tem gente que adora sem cantar e tem gente que só pensa que adora quando canta então você pode cantar sem adorar e adorar sem cantar tem gente que está calado quebrantado diante de Deus adorando muito mais do que quem está cantando sem músicas antibíblicas por que que eu estou assustado e eu introduzo uma mensagem assim já assustando alguns é porque escolhe logo o tema desse num congresso como esse aí que eu achei top mesmo não vieram aqui com a harpa de Davi Paulo e Silas cantando na prisão não vieram com uma pregação chocante vieram com uma pregação assustadora colocaram como tema um contexto do evangelho porque a mensagem de Jesus assusta a mensagem de Jesus confronta e ela a mensagem de Jesus é totalmente o contrário do que muitas músicas que humanizam Deus dizem e aí vocês escolhem um tema confrontador escolhem um tema bíblico e acima de tudo cristocêntrico porque não pode ser adoração se o adorado não é honrado não pode ser adoração se o adorado nem citado é e quando Pedro tenta pregar um evangelho humanista para Jesus Jesus chama esse evangelho humanista de satanista eu repito Pedro chama Jesus para repreender Jesus pregar para Jesus um evangelho humanista e quando ele prega para Jesus um evangelho humanista Jesus chama esse evangelho de satânico não é eu não é Jesus então eu estou empolgado para pregar então vamos pregar o contexto aqui é quando Jesus multiplica os pães e os peixes depois Jesus prega contra o fermento dos fariseus são pequenos lapsos de hipocrisia que pode multiplicar como a ação do fermento depois Jesus cura um cego mas o tomou pela mão e o retirou do meio da multidão em que estava aí no versículo 27 versículo 27 diz que Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de cesareia cesareia porque cada esquina tinha algo que lembrava cesar o imperador que se auto divinizava então todo mundo falava de cesar e no caminho enquanto anda com seus discípulos Lucas Lucas diz que Jesus vai orar e depois de orar faz essa pergunta porque só quem ora pode perguntar um negócio desse aqui olhou para os discípulos e disse quem dizem os homens que eu sou é aqui que Jesus quebra a gente no meio sabe aquela expressão bateu sem dó de quina como assim porque a gente diz assim eu não estou nem aí porque fala de mim estou nem aí estou nem aí quiser falar pode falar Jesus é o contrário olha para os discípulos e pergunta quem dizem os homens que eu sou Jesus não pergunta primariamente o que os discípulos dizem não ele pergunta o que os homens no geral dizem dele e aí o que a empresa de onde você saiu fala sobre seu serviço o que o pastor da sua antiga igreja fala sobre o seu comportamento sua ex-namorada ou ex-namorado diz de você o que dizem os homens que eu sou aqui falo muito de César mas eles dizem o que de mim o que dizem de Jesus nas músicas hoje o que dizem de Cristo nas pregações hoje e o que dizem de Cristo pelo nosso comportamento quem dizem os homens que eu sou deixe de lado a questão calúnia Deus justifica e nenhuma calúnia pode destruir o memorial de santidade eu estou falando sobre comportamento eu estou falando sobre consciência tranquila Deus saber que você não roubou e as pessoas testemunharem que você não é ladrão Deus saber sua família saber e você ter a consciência tranquila sobre o seu travesseiro que você não fez aquilo que você pagou aquela dívida que sua intenção não foi o que estão dizendo que foi é isso que Jesus está dizendo o que dizem que eu sou aí alguns já interpretaram o versículo 28 de forma negativa dizem que tu és João Batista eu te pergunto seja sincero pelo amor de Deus seja sincero varões varões se comparassem você com João Batista você acharia ruim? ruim? os irmãos não querem falar não agora eu vi não me comparar com João Batista fraco não sou a voz do que clama no deserto não ele que clama ele é a voz de alguém que clama por isso que Herodes arranca a cabeça dele mas a voz dele ecoa até hoje arrependei-vos porque ele não é o que clama ele é voz de alguém que clama então calou a voz de João mas o clamou ainda continua arrependei-vos olha olha com quem comparavam Jesus versículo 28 e outros dizem que tu és Elias fala aí Elias estava fraco não fraco não comparar com Elias ou um dos profetas é isso que o povo está dizendo de ti senhor João Batista alguém que luta contra o pecado Elias alguém que lutava contra o pecado João Batista ai meu Deus do céu João Batista profeta de juízo olhava para os fariseus olhava para os hipócritas e dizia serpentes cobras venenosas que é víbora Elias Elias se eu sou homem de Deus nessa fogo do céu eu consumo você estudiu homens tanto Elias quanto João Batista tanto Elias quanto João combatiam o pecado combateram a imoralidade sexual combateram a política suja combateram a deslealdade familiar tanto Elias quanto João Batista abriram o caminho para outros porque Elias respeita a escola de profetas e João Batista diz eu não sou o Messias está vindo ele eu só vi na frente abrir o caminho olha com quem comparavam Jesus eu te pergunto te comparam com quem? combate o pecado vive o que prega valoriza a família a comparação é maravilhosa mas é o seguinte só comparam Jesus com gente que já passou porque eles têm dificuldade de reconhecer um novo perfil de ministério Elias João Batista eles não conseguem dizer é o Cristo é o novo de Deus para nós não porque tem gente que tem dificuldade de reconhecer o novo cristocêntrico olha o que Pedro diz aí Jesus olha para os discípulos e diz assim e vocês? irmão a gente perguntar isso aqui para amigo fala fala o que você acha de mim não amiga deixa para depois nós conversa essas coisas assim não não fala aí o que você acha de mim fala tudo Jesus olha para os discípulos e pergunta e vocês dizem o que sobre mim aí Pedro fala Pedro aí Pedro diz assim tu és o Cristo o Filho do Deus vivo quando Pedro diz tu és o Cristo ele está dizendo tu és o Messias tu és o Prometido tu és o Enviado tu és Rei oh glória não importa o que dizem lá fora se perto de você alguém ainda reconhece a unção de Deus na sua vida fica firme aleluia porque Cristo é ungido podem falar o que quiser de Eliseu Rodrigues mas no dia que minha esposa disser você é um hipócrita não tenho coragem de te ouvir de olhar na sua cara para de pregar isso aí eu estou desviado irmão agora pode falar o que quiser se meu pai disser prega que eu te ouço se minha sogra disser prega que eu te ouço se minha esposa disser estou contigo vai ver se eu estou na esquina qualquer caluniador meu irmão o que importa não é o que vem de fora quem está perto te observe dizer eu reconheço a unção de Deus na sua vida eu reconheço Deus em você quando Pedro olha para Jesus e diz tu és o Cristo tu és o ungido Jesus olhou para ele e disse ok não fale isso para ninguém por favor por favor por favor por favor eu sei que é chato porque tem gente aí que é seguidor dos youtubers mas por favor eu sei que é chato mas fala assim faz assim faz assim Messias não é feio não é bonito fala Messias aí eu vou perguntar é uma pergunta retórica se tu não perguntar eu falo mesmo é algo grandioso sim ou não poderoso sim ou não então é para apostar ué é para falar é para divulgar não é algo grandioso não é algo fortíssimo top das galáxias fera então para falar para divulgar para apostar para compartilhar né aí Jesus diz não 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 como assim pastor não é top não é verdade não é grandioso ele é o Messias o salvador do mundo então bora falar ele falou para não falar não porque nem tudo que é grande tem que se divulgar não é verdade não é porque é verdade que tem que divulgar como assim pastor é porque tem verdade que é verdade para tu mas não será verdade para outro não por causa da verdade mas eles são tão acostumados com a mentira que a sua verdade não encaixará na mente deles aí Jesus olha para os discípulos e diz assim não fala isso para ninguém por favor por favor é só para você gravar é é só para você gravar que eu poderia estar pregando aqui uma mensagem decorada que eu preguei anteontem mas eu estou pregando algo novo então eu quero que você saia daqui rapaz só para você gravar de novo diga assim Messias assim fala coisa grande calar calar ok guarda isso por favor guarda isso 31 e começou a ensinar-lhes que importava que o filho do homem F maiúsculo se você está acompanhando F maiúsculo importava que o filho do homem padecesse muito importar colocar para dentro ele ensina aos discípulos que importava que o filho do homem padecesse muito coloquem isso dentro de vocês guardem isso memorizem isso esconde isso o filho do homem F e H maiúsculo porque é título de honra padecesse muito e que fosse rejeitado e pelos príncipes dos sacerdotes o meu retorno estava melhor e pelos príncipes dos sacerdotes pelos escribas e que fosse morto mas que depois de três dias ressuscitaria a gente acabou de falar de algo grande e quando os discípulos assim como nós estão empolgados com algo grande Jesus disse assim esse Messias essa grandiosidade vai ter que padecer vai ser rejeitado vai ser morto gente mas a palavra de Cristo é o evangelho equilibrado não acabou aqui olha o que Jesus conclui mas ao terceiro dia eu ressuscitarei olha o 32 e dizia abertamente essas palavras ah para de graça peraí peraí quando Pedro disse tu és o Messias ele diz pssss já dói o que é Messias algo vou tentar aqui o que é Messias algo pegou o que é Messias algo o que Jesus disse aí depois ele disse assim vou sofrer vou ser rejeitado vou padecer muito e vou ressuscitar versículo 32 e isto ele dizia abertamente o que é isso pastor é Jesus nos ensinando para de divulgar só as honras para de divulgar só a messianidade divulga padecimento sofrimento morte com ressurreição pastor eu ainda não peguei vai pegar para de ficar ostentando para de ficar mentindo que evangelho é só vitória e para de ficar cantando para de ficar dizendo que hoje acabou o sofrimento acabou acabou mentira acaba não se acabar aí vai vir outro nunca mais nunca mais você vai chorar vai secar lágrima vai ter doença esqueci o nome da doença que não sai lágrima a gente está divulgando muito o messias a glória a honra o poder o poder o sucesso e Jesus está dizendo cala a boca o que a gente tem que pregar pastor o evangelho equilibrado padecimento sofrimento morte e ressurreição esse é o evangelho equilibrado igual as vezes a gente assembleando faz o apelo quer aceitar Jesus quero aí eu particularmente eu falo quer mesmo quero mas vai ter luta aproveita e desvia logo vai ter dificuldade ah quero não aí outro diz eu quero porque é o equilíbrio do evangelho eu não posso assumir o microfone e lhe dar nove teses pra nunca mais passar luta só se tu vai logo pra glória morre leva Jesus aí mas não é o evangelho equilibrado o evangelho equilibrado Jesus falava abertamente e gente olha que coisa chique quando Pedro disse tu é o Messias Jesus cala a boca fala só pra nós fala pra ninguém aí quando Jesus disse quando Jesus disse eu vou sofrer serei rejeitado serei morto e ressuscitarei aí Jesus diz todo mundo tem que saber eu falei alto mesmo eu falei abertamente olha o que que Pedro faz 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 e Pedro o tomou a parte tu sabe o que é tomar a parte fala em tirar do meio em segredo só nós hum Pedro quer descontar porque quando ele traz uma revelação Jesus diz não vai divulgar a sua não mas a minha vai porque a minha é equilibrada aí Jesus diz assim isso é pra todo mundo saber eu falo abertamente que eu vou sofrer mesmo eu vou passar a luta mesmo mas eu vou ressuscitar aí Pedro aí Pedro Pedro vai em Jesus Mateus Bartolomeu João Tiago dá licençinha aqui rapidinho tá Judas cai fora gente dá licençinha aqui aí chama Jesus no canto e repreende Jesus o outro evangelho dá detalhe ele olhou pra Jesus e disse assim tenhas misericórdia de ti nunca tal te acontecerá repreendendo Jesus e me diz uma coisa tem música aí que manda em Deus manda mesmo tem que acontecer eu determino agora agora sério tu que manda a música é a mágica e tu pensa que Deus é Aladim e tu pensa que Deus Pedro repreende Jesus porque Jesus falou de morte porque Jesus falou de cruz o tomou a parte querendo ser educado irmão tem gente que diz assim Jesus rapaz rapaz eu lembrei que agora esses dias eu postei um texto que o evangelho é em vergonha humilha expõe o que teve de crente xingando eu crente xinga não sabia crente xinga irmão o que teve de crente xingando eu porque Jesus é educado então tá bom Pedro chama Jesus a parte porque vai repreender pai mãe líder chamar a parte para repreender é ético ou não é ser sincero é ético ou não é é ético mas percebam como Jesus vai na contramão da gente coisa boa divulga coisa de dificuldade esconde Jesus diz não coisa boa tu cala a boca divulga dificuldade sobre a morte sobre a dor sobre o desprezo ele fala abertamente é por isso que tem crente indo para a internet dizer que está com raiva de Deus crente não gente é por isso que tem gente indo para a internet dizer que virou ateu é por isso que tem gente indo para a internet dizer que Deus é mentiroso que Deus não existe por quê? porque mentirosos assumem a tribuna dizendo que é só vitória que é só bênção que é só favor que é só messianidade aí Jesus disse cala a boca rapaz prega que vai ter dor prega que vai ter luta prega que vai ter dificuldade mas que também vai ter vida ressurreição a maioria dos críticos de internet é gente frustrada porque não era crente em Jesus era crente do pregador era crente do pastor aí Pedro é ético olha como Jesus vai na contramão Pedro chama Jesus a parte pega pelo braço pega pelo braço dá licença o senhor não fala um negócio desse não eu acabei de falar que tu é o messias aí tu fala que vai morrer como assim Pedro? eu acabei de falar que tu é o messias aí tu fala para todo mundo que tu vai morrer ué Pedro e eu tenho que ser aquilo que você diz? Pedro eu tenho que me comportar conforme você pensa de mim? não eu estou eu estou eu estou sendo bonzinho posso ler? eu não queria assustar tu não leia fala de novo leia agora quero ver quem vai falar para eu não ler 32 me ajuda Pedro chamou Jesus a parte Pedro chamou Jesus a? mais forte Pedro chamou Jesus a? mais forte porque ele não queria que todo mundo ou? olha o 33 mas Jesus virando-se olhando para os discípulos disse para trás de mim Satanás o que que é isso? é Jesus salvador Deus é amor não vergonha ninguém pois é chamou Pedro de Satanás olhando para os seus discípulos repreendeu a Pedro dizendo retira-te diante de mim Satanás porque não compreende as coisas que são de Deus falta de compreensão das coisas de Deus nos assemelha a olha não foi eu que disse não foi vocês bora lá falta de compreensão com as coisas de Deus me assemelha a é sério pastor então eu quero compreender as coisas de Deus agora tu quer parabéns compreende olha para trás de mim Satanás porque não compreende as coisas que são de Deus mas as que são dos homens opa tudo que é humano ela está dentro ela entende ela apoia tudo que é humano ele entende ele é o cara fala das doutrinas bíblicas fala do dom das línguas estranhas fala do dom da interpretação fala do poder do Espírito Santo entende não entende não entende não gente que cogita gente que se esforça gente que se dedica a entender as coisas dos homens a compreender as coisas dos homens por isso estão psicologizando a Bíblia mas eu não demonizo a psicologia mas também não posso psicologizar a Bíblia evangelho evangelho quem fazer tropeçar uma criança dessa é melhor colocar uma pedra no pescoço se lançar no fundo do mar é melhor tu fazer isso do que você escandalizar uma criança se tropeço para uma criança mas a Globo vem e diz assim pedofilia não é crime está lá na minha página é de fato doença e não tem cura dizem as associações as associações de psiquiatras e psicólogos querem fazer de tudo é mais uma arma contra nossas crianças é alma é psicologia a Jesus diz se tu for fazer um negócio desse com uma criança é melhor tu pegar uma pedra bem grande amarrar no pescoço e se lançar lá no mar pega um barco uma canoa e se lança porque eu vou pegar você a gente não pode limitar a Bíblia a alma do homem ao pensamento do homem para o seu bem-estar não Jesus está dizendo tenha equilíbrio você pode sim entender as coisas dos homens mas você não pode desprezar as coisas de Deus não trate Deus como homem quem cogita das coisas do homem tem gente que consegue falar de prédio tem gente que consegue falar de pedra coisa de homem mas não conseguem falar do templo do Espírito Santo que é a igreja coisa de Deus tem gente que consegue entender o valor de outras línguas por causa da confusão desde Babel mas zumba do dom das línguas estranhas ou novas línguas cogita das coisas dos homens mas não das coisas de Deus aí quem está me ouvindo diz amém Jesus diz assim você só compreende as coisas dos homens e não as que são de Deus isso é evangelho humanista não é mais pecado estão dizendo por aí não é pecado é distúrbio mental você precisa fazer tratamento não você precisa se arrepender confessar seu pecado se prostrar diante de Deus e chorar pedir graça e se afastar do ambiente que te propicia pecar contra Deus essa é a sua maior necessidade nossa que eu também estou incluso maior necessidade olha o 34 chamando a si a multidão com seus discípulos gente gente a bíblia consegue diferenciar multidão de discípulos mas o que Jesus vai pregar agora é para todo mundo Jesus chama a si a multidão com os discípulos e diz olha que coisa linda esse versículo meu Deus como eu amo ler Jesus pregar se alguém quiser irmão 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 ei Deus te chamou desde o vento da mãe para tu ir para o céu e eu fui nascido para o inferno tu foi destinado mas Jesus chega aqui e diz assim se alguém se alguém quiser quiser por que que ele faz isso ele chama os discípulos e a multidão porque discipulado não é para uma elite espiritual Deus não tem preferidinhos para o discipulado se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo ah irmão lembra que eu falei aqui do apelo deixei para falar agora nesse versículo ó eu já presenciei isso e dei uma raiva do que ele pregou você quer acertar Jesus quero não Jesus te ama ama mas eu não quero não morreu na cruz para te salvar morreu mas eu não quero não Jesus é bom eu te garanto que ele não vai te decepcionar ah ah eu gritei vai decepcionar sim vai irmão o papel do pregador não é entreter bode é alimentar ovelha pastor não fala isso se não vai vai magoar quem não é crente vai magoar o ímpio Jesus chamou multidão que tinha ímpio multidão que não queria nele multidão que não queria nada com ele e discípulo que queria ele discípulo que queria intimidade ele chamou os dois grupos e disse se alguém quiser vir após mim não é na minha frente não é em cima de mim é eu na frente e você atrás se alguém quiser você quer quero vem você quer não tchau vaza irmão tem ímpio tirando onda tirando onda rapaz tu quer mais o que morreu por tu deixou a igreja por tu enviou o espírito santo pra convencer tu a palavra é pregada por causa de tu ressuscitou e tá à direita do pai intercedendo pra ver se você se converte tu quer mais o que apóstolo Paulo que Jesus desce e fale com tu não temos que parar de mimar o homem isso é humanismo tá muito perto de evangelho satânico mas tem que entender a alma das pessoas pastor eu não consigo entender a alma de homem não o homem tem que se arrepender do seu pecado pra salvar sua alma senhor eu vou te seguir pra onde tu for a raposa tem seus covis eu não tenho onde reclinar a cabeça ah então não vou não bom mestre que farei pra ter vida eterna tu conhece os mandamentos vende tudo que tem pega o dinheiro dá os pobres e me segue não não vou não virou as costas pra Jesus se fosse uns que a gente conhece hoje uns obreiros Jesus o cara é rico diz me alto não fala isso ameniza a mensagem vai atrás os discípulos ficaram assim assustados porque Jesus falou isso pra ele Jesus assustou mais os discípulos olhou pros discípulos e disse assim é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um cabra desse sentar no meu reino é é verdade quem quiser vir após mim é eu que vou na frente rapaz tu não manda em mim não após mim ó vai ficar debaixo da poeira do meu pé negue a si mesmo tome sua cruz me fica ó João 6 Jesus tava pregando o sermão duro aí o povo aí o povo ó o povo ó o povo ó o povo eu tô acabando eu não dou conta de ouvir uma mensagem dessa não muito duro esse sermão muito duro muito duro deixou embora ele é muito duro e todo mundo saindo irmão aí aí Jesus vendo todo mundo sair olhou pros discípulos e disse vocês também não vão embora não por que vocês também não vazam aí Pedro disse assim pra quem não é pra onde é pra quem pra quem iremos nós só tu tens a palavra de vida eterna se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome sua cruz irmão olha o evangelho de Cristo ele não vai te pedir pra fazer aquilo que ele não fez ele não vai te ordenar a praticar aquilo que ele não praticou como assim pastor tome sua cruz aí eu faço uma pergunta Jesus tomou a cruz dele? sim então a gente tem que tomar a nossa cruz agora você tem gente que olha pra um filho rebelde e diz é minha cruz né não é seu filho olha pra uma doença e diz é minha cruz né não vá se tratar o que é a cruz pastor abnegação renúncia por quê? porque quando o camarada carregava a cruz ele se equilibrava com o peso da cruz ele carregando a cruz ele carregando a cruz ele sabia que era só morte ele não tinha poder nenhum a mais lembre-se que o crucificado tem as mãos e os pés pregados ele não tem controle porque ele tomou sua cruz é aqui é aqui que eu digo isso é evangelho eu posso falar? tu não manda em tu não tu não tem livre arbítrio não não tu pode ter desejo direito não pastor tu com os desejos aí de pecar pois é não tá cheio do espírito quem tá cheio do espírito não se governa quem governa ele? é o espírito é? você você chega pra alguém que não é cheio do espírito eu quero pecar eu só não peco porque eu não posso alguém pegou agora o crente cheio do espírito não quero não quero tá com medo da consequência? não eu não temo consequência eu temo o próprio pecado mas você não peca por medo? não eu peco porque eu amo eu nasci de novo quem me controla é o espírito eu sou controlado pela palavra o ímpio tem escolha livre quer Jesus vem não quer tchau agora você se entregou a Cristo tá escrito negue-se tome sua cruz a cada dia não é só pão de cada dia é cruz a cada dia não adianta você testemunhar ontem a mentira testemunhar hoje a mentira que não praticou ontem rapaz, ontem eu não menti pois é tem que vencer hoje de novo amanhã de novo é a cruz todo dia ontem eu não caí com a minha namorada e amanhã? ah, não sei então é cruz todo dia o que eu faço, pastor? termina o namoro ontem eu não menti pra vender e hoje? ah, não sei sai do emprego sai do emprego ontem eu não masturbei e hoje? não sei tira esse computador do seu quarto sai desse grupo ontem eu tava com os meus colegas e eu não falei palavrão e hoje? não sei e amanhã? também não sei se afasta deles perde amizade ah sim, pastor perder minha namorada perder meu emprego perder meus amigos o que adianta? o que adianta? continuo no namoro escandaloso a trombeta toca tu fica continuo mentindo pra vender a trombeta toca tu fica ou se morrer antes vai pro inferno aí faz parte de amizades que não contribuem pro seu crescimento pro seu desenvolvimento mas eles são legais eu gosto deles pois é mas tem que se afastar é radicalismo do evangelho desculpe desculpa nada aleluia isso é cruz as mãos as mãos estavam pregadas os pés estavam pregados indicando a nós que o crucificado quem carrega a cruz não se controla é a morte que morte? a morte pro mundo porque que você não deseja mais as coisas desse mundo? porque você morreu morto não tem desejo você já morreu pras coisas desse mundo segundo primeiro ele manda carregar a cruz porque ele carregou a cruz a dele segundo negue a si mesmo por que? porque ele também negou o seu si mesmo alguém pode pôr pra mim aqui Filipense capítulo 2 aí ó 2, 9 9 4 errei 7 2, 7 alguém tem outra versão? abriu mão aniquilou se humilhou não, não tá na exaltação é na humilhação é o equilíbrio não teve de si mesmo nenhuma reputação tu tá entendendo? o que é negar a si mesmo? tá tudo aí é só ler a Bíblia ele esvaziou-se ele negou-se ele aniquilou o seu o seu si mesmo tá aí o segredo pode marcar na sua Bíblia si mesmo fala si mesmo aí ele vem pra nós e diz assim negue a si mesmo a si mesmo si mesmo meu si mesmo dele ele nega abre mão de sua honra reputação superioridade autoridade é negar a si mesmo é negar a si mesmo agora escuta escuta estou encerrando estou encerrando o diabo chega pra Jesus em Mateus capítulo 4 e diz assim se tu é filho de Deus transforma essas pedras em pão em pão aí Jesus diz nem só de pão viverá o homem mas toda palavra sai da boca de Deus deixa eu te perguntar deixa eu te perguntar Jesus tem poder pra transformar uma pedra em pão então por que ele não transformou negou si mesmo vieram prender Jesus com porrete com tocha mais de mil homens aí Jesus disse assim eu sou caiu todo mundo aí se levantaram com um sopro ele mataria mas ele negou a si mesmo estendeu a mão e disse me leva aí Pedro Pedro meteu a espada na orelha de mal quer dizer fez assim e caiu na orelha eu duvido que Pedro mirou aquela orelha não ia acertar nunca aí feriu a orelha de mal olha o que Jesus disse eu poderia ordenar mais de doze legiões de anjos uma legião é seis mil imagine mais de doze eu posso mas eu não fiz neguei o meu si mesmo ele negou o si mesmo pra que? pra morrer como homem pra viver como homem pra viver como homem não estou entendendo pastor vai entender tá complicado mas vai entender porque como homem pra mostrar que você não precisa ser anjo pra ser evangélico você não precisa ser anjo pra vencer o pecado como homem Jesus venceu como homem você também pode vencer humano mas cheio da graça humano renunciando então ele nega o si mesmo divino pra vencer como homem vai complicar mais eu preciso de sua atenção aí você eu já encerrei já fechei a bíblia já desliguei o ipad ele nega o si mesmo divino pra vencer como homem Deus dorme mas Jesus dormiu Deus cansa mas Jesus cansou Deus tem mãe Deus tem mãe não tá vendo que é mentira da católica Deus não tem mãe Deus não tem mãe mas Jesus se fez filho negou o seu si mesmo ou seja ele nega o si mesmo divino pra vencer como homem pega 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 você nega o seu si mesmo humano pra vencer com o espírito divino toda a sua humilhação foi negando o seu si mesmo divino poderia matar poderia fazer com o midaura que quisesse mas ele foi negando foi negando foi negando pra vencer como homem já a gente é o contrário a gente nega o nosso si mesmo humano por quê? porque Jesus o desafio foi abandonar a glória divinal pra se tornar humano então ele deveria cumprir esse papel até o fim e qual é o nosso papel? abandonar a glória humana pra ser cheio da glória de Deus então você nega o si mesmo humano aplica pastor aplico olha deu vontade de dar um tapa na tua cara menina mas sabe por que eu não te dou um tapa na sua cara menina? que eu neguei o meu si mesmo deu vontade de dar um murro na tua cara mas sabe por que não dá amor na tua cara porque eu neguei o meu si mesmo deu vontade eu poderia fazer como qualquer um sem Deus de me vingar de você mas como eu tomei a minha cruz e neguei o meu si mesmo está desperdoada eu te perdoo em nome de Jesus negue o seu si mesmo todo dia aí você vence não compensa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma pastor mas eu pensei que Deus fazia tudo a gente não fazia nada o evangelho de Deus não é o evangelho vagabundo é por isso que o evangelho não serve pra gente preguiçosa isso é ser cristão é guerra irmão a mulher de Potifar olhou pra José irmão irmão Potifar não é nome é título e quem tem título Potifar escolhia a mulher que quisesse no Egito então ela não era uma feia desdentada descabelada a feia da orientada a praga era bonita irmão e José não tinha o Espírito Santo habitando nele como tem em nós na dispensação da graça não mas ele conseguiu negar o seu si mesmo porque se ele fosse pra cama ele não chegaria no trono você não pode ir pra cama com quem não te encontrou no altar negue o seu o si mesmo pastor mas a proposta é muito grande não perca o propósito por causa da proposta fica em pé qualquer humano se vingaria você não qualquer humano xingaria você não porque você tá carregando a cruz agora se prepara pra dar glória a Deus Jesus carregou a cruz e hoje ele tem coroa sim ou não Jesus pediu pra gente carregar a cruz porque ele carregou o que me ajuda por favor Jesus pediu pra gente negar o nosso si mesmo porque ele negou o que si mesmo então ele pediu pra carregar a cruz porque ele também carregou ele pediu pra negar o si mesmo porque ele também negou mas olha o equilíbrio ele venceu ele recebeu a coroa a gente também vai receber a coroa a trombeta vai tocar aleluia e a igreja receberá a coroa de glória a coroa da vida a coroa da justiça